Pedrinho, vamos no chat aqui, vamos ver as primeiras pessoas que querem interagir com o psicólogo Luiz Fernando Rocha. Fred Belfort, seja bem-vindo ao site da lama, Luiz Fernando. A Raus de Mendonça diz verdade. O Antônio José diz parabéns, meu amigo, você merece estar aí. O Ícaro Silva diz, meu futuro vereador. O Guiçom TV diz, meu futuro vereador. Coloca uma tacinha lá. Enfim, Pedrinho, vamos passar um pouquinho mais aqui, Pedrinho. Vamos colocar mais as pessoas que estão interagindo com a gente, não é? A Nisice Silva diz, é isso aí, meu futuro vereador. A Caixa Cortei bate palmas, o Antônio José bate palmas, a Rosária Lima bate palmas também. Eu te pergunto o seguinte, essas pessoas que estão aí dispostas e acreditando em você, o que você acha que te facilita a fazer com que as pessoas te admirem e acreditem em você e que te chamem já de meu vereador? Essa confiança e essa credibilidade daquilo que eu faço. Tudo que eu faço, eu faço com compromisso. Hoje eu estou gerindo uma policlínica que é do Estado, Jonas, e eu trabalho lá de outurnamente. Se a minha carreira é 40 horas, eu não quero privilégio. Eu quero trabalhar os 40 horas porque eu acredito na liderança que eu tenho lá, naqueles que são liderados por mim, mas eu acredito que o meu olhar enquanto gestor é fundamental. Quando eu estive na saúde mental, da mesma forma, era de outurnamente, eu estava à disposição do trabalho. E nas horas vagas é a disposição das pessoas. Eu acho que essa forma de você acolher... Ontem eu recebi uma pessoa lá na policlínica, ela foi em busca de um emprego. Eu não tinha para dar. Gostaria de ter naquele momento porque tinha um vasto currículo. E a gente bateu um papo tão bom e a pessoa disse assim, olha, a única coisa que eu precisava nesse momento hoje era ser escutado. E você me ofereceu essa escuta. Então, essa é a disposição. O Luiz Fernando é uma pessoa que está disponível para escutar, ele está disponível para acolher, ele está pronto para ajudar. E aquilo que eu falo mais uma vez, nunca foi. Desde sempre, esse é o lema da minha vida. Eu acho que quem vive para não servir, Jonas, não serve para viver. O serviço tem que estar acima de tudo.